Fala galera, eu sou o Marcelo Sápio aqui do Sportbus, tudo bem com vocês? Bom, se você não acompanha muito futebol americano, pelo menos deve ter dado uma olhadinha no título desse vídeo e está se perguntando quem é Patrick Mahomes. Mas fica tranquilo que a gente vai explicar tudo direitinho aqui pra você. Bom, ele é o quarterback que conduziu a virada histórica do Kansas City Chiefs diante do San Francisco 49ers no Super Bowl 54, aconteceu no último domingo dia 2. Bom, eu vi e achei o jogo fantástico. Esse assunto vai ser muito comentado aqui no canal, então resolvemos contar um pouquinho mais desse ícone do esporte pra vocês. Bora? Acompanhando o futebol americano ou não, tenho certeza que esse nome já soa meio familiar para alguns de vocês. Mas chegou a hora de vocês deixarem de apenas conhecer esse nome para serem experts no quarterback do Kansas City. Afinal, ele é campeão e foi o MVP da final. Patrick nasceu lá no Texas, na cidade de Tyler, em 1995. Fruto do relacionamento entre Randy Mahomes e o ex-arremessador de beisebol da MLB, Pat Mahomes, que acumulou passagens por grandes times da MLB, como por exemplo o Boston Red Sox. Então a gente já consegue ver que o esporte já está na família, né? E foi exatamente assim que ele completou seus anos letivos na White House High School. Por lá, Mahomes atuou na equipe de basquete, mas se destacou mesmo foi no beisebol e no futebol americano. E quando a pessoa tem talento, a gente percebe bem desde novinho, né? Em seus anos de ensino médio, passou por, escuta só, 4.619 jardas e deu 50 passes para touchdowns. Correu 948 jardas e entrou em zone nada mais, nada menos que 15 vezes. É um fenômeno. No beisebol, as coisas não foram tão diferentes. Ele anotou 160 strikeouts em um único jogo. E no seu último ano, foi nomeado o atleta masculino Max Preps, de 2013 e 2014. No high school, o quarterback seguiu para a Texas Tech University, em Luckbox, no mesmo estado. Onde sofreu sondagens para atuar na MLB e chegou até a recusar o interesse do Detroit Tigers, na rodada número 37 do draft de 2014. E o sucesso do atleta não parou por ali. Mahomes estreou como reserva de Davis Webb na equipe de futebol americano da própria universidade, a Texas Tech. E logo ganhou espaço na equipe principal por conta das sequências de lesões sofridas pelo companheiro. Durante os anos na universidade, o jogador dividiu seu tempo entre o beisebol e o futebol americano. E apenas em 2016, que direcionou seu foco para a bola oval. E vamos combinar, foi a melhor escolha que o craque poderia ter tomado. Foi então que Mahomes começou a chamar a atenção das franquias da NFL. O quarterback quebrou o recorde de mais jardas passadas em um único jogo, sendo 734. Bom, com todo esse sucesso, o atleta renunciou ao seu último ano de elegibilidade na faculdade e resolveu entrar no draft do National Football League, ou NFL, como a gente já falou aqui, no ano de 2017. Mahomes impressionou o NFL Combino, a fase de teste de desempenho e chamou a atenção de nada mais nada menos que 28 equipes. Quem levou a melhor foi o próprio Kansas City Chiefs, que selecionou o quarterback logo na primeira rodada do draft. E assinou um contrato de 4 anos por aproximadamente 16 milhões de dólares, com um bônus de 10 milhões pela assinatura. É grana, hein? Vamos combinar. Bom, desde então, o jogador tem impressionado na liga profissional e muito. Em 2018, o atleta chegou na final de conferência contra os Patriots e anotou 50 passes para Touchdowns. Se igualando a Peyton Manning e a nada mais nada menos que Tom Brady, ou também conhecido como o marido da Gianni Beach. Em 2019, na sua segunda temporada como titular, Mahomes conduziu a franquia de Kansas ao título do Super Bowl, o que não acontecia há 50 anos. É muito tempo. O Astro ainda poderá jogar em alto nível por pelo menos 10 anos. Na temporada de 2019 e 2020, Patrick Mahomes foi campeão do Super Bowl, foi o MVP, que é o título de melhor jogador da final, e também o MVP da temporada regular. Olha, pessoal, vou contar uma coisa aqui pra vocês. Grave esse nome, pois ele tem muito futuro para se tornar um dos melhores quarterbacks da história do futebol americano. Bom, foram muitos títulos que a gente apresentou aqui, e ele pode ter mais um. O de jogador mais bem pago de toda a franquia da NFL. Como a gente falou lá no site, Patrick Mahomes pode receber uma renovação de contrato do Kansas City Chiefs no valor de, olha, segura aí, se apoia na cadeira, de 850 milhões de reais. É isso mesmo, 850 milhões de reais por 5 anos de contrato. É pouco dinheiro ou não? Bom, esse vídeo já vai ficando por aqui, mas continuem acompanhando o nosso canal e já já voltamos com mais novidades do mundo do esporte. E aí